Tão pouco foi citado E tão pouco ele nunca foi lembrado Em sofrimento ele nasceu E assim também cresceu Até que um dia já nos atraiu O coração de Deus Quatro desejos eritinhas Benditos espíritas em poucas minhas Tua bênção mais e mais Nas minhas tendas quero ir mais E sou sedentário mais de ti Senhor, não deixa mal me afligir Não importa pra Deus Como o homem nasceu Já me simples orou E o céu atendeu Bem maior que minha fé Mas que os desejos Vem até a perfeita e agradável Quatro desejos eritinhas 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 Senhor, não deixa mal me afligir Não importa pra Deus Não importa pra Deus Como o homem nasceu Já me simples eritinhas Já me simples orou E o céu atendeu Bem maior que minha fé Bem maior que minha fé Eu te servir Tua presença é essencial Lembra que minha fé Lembra que minha fé É a perfeita e agradável É a perfeita e agradável vontade É a perfeita e agradável vontade É a perfeita e agradável vontade Do meu Deus Me ensinará Como já me ensinarou Aí!